Bom dia pessoal, mais um dia começando. E hoje a nossa aventura vai ser na Cachoeira do Mosquito. Já estamos aqui na entrada. Já trouxemos repelente para Cachoeira do Mosquito. É Cachoeira do Mosquito, mas eu acho que não tem muito mosquito não, vamos ver. A gente está aqui para pagar a taxa. Cachoeira do Mosquito. E o tempo hoje está um pouco nublado, mas vamos na fé. Com uma bela queda d'água em meio a grandiosos paredões rochosos, a Cachoeira do Mosquito, com 70 metros de altura, chama a atenção por estar num lindo cenário, com acesso razoavelmente fácil e sem necessidade de guia. A Cachoeira do Mosquito fica localizada a 40 quilômetros de Lençóis, sendo 20 quilômetros de estrada de chão. Ela é situada no complexo turístico Fazenda Santo Antônio. Seu nome faz alusão aos pequenos diamantes, chamados mosquitos, que eram encontrados no local por garimpeiros. Existe acesso de carro até a parte superior da Cachoeira, seguido por uma pequena trilha de mais ou menos 1 quilômetro e depois tem uma descida bem íngreme com mais ou menos 300 degraus. A estrutura da trilha é muito boa. Tem corrimão e parapeito nas partes mais perigosas e na propriedade mirante, lanchonete e restaurante self-service com uma comidinha regional bem gostosa. Gente, olha que coisa mais linda! A água correndo aqui, nesse tanto de pedra. Olha isso! E lá no fundo é a Cachoeira, que lindo! Olha que lindo! Vamos chegar mais perto lá, né? Vamos! Gente, que maravilha! Olha, tudo fechado do lado de cá, a Cachoeira caindo ali. E aqui é como se fosse uma prainha. Olha! Maravilhoso! A ansiedade em conhecer a Cachoeira foi tanta que se tornou fácil percorrer os degraus e chegar à beira da queda d'água. A descida é rapidinha. Chegando lá, retire os sapatos para sentir a areia, ultrapassar a água, as pedras, apreciar a beleza da queda da Cachoeira do Mosquito, que para nós é a mais linda da Chapada Diamantina, e depois ter fôlego para subir tudo novamente. Música Se inscreva em nosso canal, curta o vídeo e comente aqui embaixo o que você achou da Cachoeira do Mosquito. Essa aqui é a Cachoeira do Mosquito. Para mim, de todas as cachoeiras que eu já conheci, não só aqui em Lençóis. Essa é a mais bonita. É uma sensação muito boa estar aqui. Cara, é uma obra-prima, assim. Nossa, é lindo demais. É uma obra de arte que Deus fez para a gente. Tem aquela queda maravilhosa. Esses tantos de pedra aqui, é um paredão gigante dos dois lados. A gente chega por todo esse paredão e no final deles, desses paredões que cercam aqui, tem a Cachoeira. É muito lindo, gente. É fantástico. E ali é cheio de areia. É bem gostoso. Não tem aquelas pedras que machucam o pé. É muito lindo. E esse horário, entre meio-dia e uma hora, que é o horário que a gente está aqui, o sol bate todinha nela. Olha que linda. Nesse vídeo não vou conseguir mostrar o que realmente ela demonstra. Mas é maravilhoso. Eita, está filmando. Tem que ficar torto. Vai. Está filmando o botão.